Jorge Bischoff e as principais grifes para os pés que enlouquecem a mulherada. A coleção outono-inverno com cores quentes, texturas e modelos especiais foram destaque no aniversário da loja Máximos Calçados em Americana. Tudo Up conferiu a agitação! Todo ano a gente procura fazer alguma coisa nos aniversários da loja. Porém, esse ano aqui resolvemos fazer algo um pouco mais bacana. Está sendo maravilhoso, essa mulherada bonita, gostando, curtindo os calçados que a gente escolhe no dia a dia. É satisfatório esse sentimento. Cinco anos de loja, né Wagner? Vale a pena comemorar com essa mulherada chique aí, ó, enlouquecida, você viu? As clientes que sempre estiveram comigo, né? Quero que continue, vai ser um prazer sempre atender todo mundo. Sejam bem-vindos! Quais são os diferenciais aqui da Máximos Calçados? Jorge Bichop, primeiro lugar, né? Aí tem o Loucos, Cravo e Canela, tem a Blue Marine que calça perfeito, né? E Jumpatres, são as marcas que mais saem. Música Estou sabendo que além de cliente número um, você é enlouquecida por sapatos, né? Nossa Senhora! Adoro sapato, tem a coleção, tudo que chega eu levo um pra casa. Todas as novidades eu tenho. Hoje já estou, ó, com um no pezinho novo. Música Ela é uma pessoa extremamente batalhadora, um bom gosto muito grande, faz muitos anos que eu só compro um sapato com ela. Uma pessoa do bem e de bem. Muito prazer estar aqui hoje. Música Está sendo um sucesso, desde as quatro da tarde, o sol tem vindo. E outra, né? A loja é linda, né? Ela preparou toda a loja para a clientela, né? Para os convidados e tem o Jorge Bichoff, né? Jorge Bichoff é tudo de bom, né? Então o menado enlouquece mesmo, né? Música O púrpura está em alta, o preto como sempre, o nude é tudo de bom, né? Está saindo super bem. E o que mais? As botas de franja também estão enlouquecendo o pessoal aí. Música Alfredo Rocha, o palestrante mais assistido do Brasil, causou frisson num seminário em Santa Bárbara do Oeste, numa parceria com a SISB, a Associação Comercial Industrial da Cidade. O tema foi liderança e gestão de pessoas. Em entrevista ao TudoUp, Alfredo Rocha deu uma lição de incentivo aos empresários da nossa região. Música Nesses 50 anos que completamos o ano passado, fizemos vários eventos e estamos trazendo muitas coisas boas para o associado em geral aqui da nossa associação. E o Alfredo Rocha é um dos palestrantes que nós selecionamos para vir dar uma palestra para o nosso associado, que é um renomado palestrante aqui de toda a nossa região. Música A liderança, ela é para uma empresa como o alicerce e as pilastras são para uma construção. Você, para ter uma empresa forte, você precisa de uma liderança forte. E o grande detalhe da liderança no mundo de hoje é que nós precisamos não só liderar com o nosso conhecimento como era no passado. No passado quem liderava? Liderava quem conhecia mais. Liderava quem tinha mais tempo de casa. Liderava quem era honesto. É claro que ser honesto é decisivo, é fundamental, mas isso não é uma característica. Isso é uma obrigação nossa, ser honesto. E só com o conhecimento específico do nosso trabalho, nós não temos condição hoje de fazer uma liderança eficaz. Hoje, além de entender do nosso trabalho, além de você entender do seu negócio, hoje você precisa também entender de duas coisas que são decisivas para o seu sucesso. Primeiro, você precisa entender de gente. Não há possibilidade alguma de você hoje fazer sucesso como líder se você não entender de gente. Por quê? Porque não basta mandar. A liderança do passado era baseada no cargo, na hierarquia. Então tem que ter uma frase que todos conhecem, da liderança do passado. Quer ver como você conhece? Eu vou falar só o início dela. Quem pode, manda. Quem tem juízo. Viu? Com certeza, essa era a máxima da liderança do passado. Alguém pode dizer, pô, então não existe mais hierarquia? Então eu mando e ele não tem que obedecer? Não é assim. É claro que você vai mandar e ele vai obedecer, porque ele tem juízo. Agora eu pergunto a você, ele vai obedecer dessa maneira? A que grau de produtividade? A que grau de desempenho? A que grau de performance? Nós precisamos hoje funcionários de alta performance. Hoje nós precisamos do máximo desempenho das pessoas. Hoje nós precisamos de produtividade. E você acha que você vai ter funcionários produtivos, comprometidos com a sua empresa, simplesmente na base do eu mando e você faz? Pode esquecer. Liderar hoje não é mandar. Liderar é influenciar. É influenciar as pessoas. É despertar nas pessoas o melhor delas. É despertar nas pessoas o querer fazer. E isso você não faz simplesmente sendo um gerente. Ou sendo um dono. Ah, eu sou o dono. Grande coisa. Ah, eu sou o diretor. Grande coisa. Está assim de empresas que faziam sucesso há 10, 20 anos atrás, não vou falar nomes aqui, que não é ético, mas que desapareceram do mercado. Por quê? Porque as suas lideranças não reciclaram. Não entenderam que não é assim. Nós lideramos hoje uma massa crítica muito bem informada. Nós lideramos hoje jovens e também homens com 60, 70 anos de idade, que têm uma outra mentalidade do que tinham os jovens, ou os homens de 60, 70 anos, há 20, 30 anos atrás. Então nós precisamos reciclar como é que nós influenciamos as pessoas com as nossas ideias. Como é que nós influenciamos as pessoas com as nossas atitudes. Como é que nós influenciamos as pessoas com o nosso exemplo. Esse é o primeiro desafio. Aí tem o segundo, que é o desafio da inovação. Quem inova? Quem inova são as pessoas. Agora, quem dá o tom da inovação? Quem dá o tom da inovação é a liderança. É interessante que... Sabe uma coisa que eu acho curiosa? Ah, nós estamos em crise. Mas caramba, conta uma novidade aí, vai. Conta uma novidade, porque eu não consigo ver novidade nenhuma que nós estamos passando no momento difícil. Nos últimos 20 anos, você sabe disso melhor que eu. Nós passamos por mais de 40 crises. E eu pergunto a você, empresário. Não precisa falar para mim não, só recicla aí. Só faz aí uma autoanálise. Você passou por todas as 40 crises. E eu arrisco a dizer que você que está me vendo aí está melhor hoje do que você estava 20 anos atrás. Está ou não está? Lembra do carro que você tinha 20 anos atrás? Vê o carro que você tem hoje. Eu tenho certeza que você vem progredindo. Graças às crises. Isso que nós estamos vivendo agora é mais um desafio à nossa inteligência. O homem, se não tivesse crise, estaria morando onde hoje? Nas cavernas. O homem morava nas cavernas. Ele saiu das cavernas, construiu os arranha-céus, foi à lua e voltou. E vai para Marte. E está assim a fila de gente querendo ir. E você tem dúvida que nós vamos para Marte? Mas não tem dúvida nenhuma. Se vai ser daqui a 10, 20, 30 anos. Eu não sei. Mas que será, será. Graças ao quê? Graças às dificuldades. Graças às crises. Então dá licença. Ficar reclamando. Você precisa hoje é concentrar duas coisas. Primeiro, a sua agente e o seu cliente. O sucesso está aí. Está na sua agente. Sabe? A melhor telefonista. A melhor recepcionista. O melhor vendedor. O melhor entregador. Agora, para ele ser o melhor, você precisa também ser o melhor líder. Ser o melhor gestor. Você é diretor, você é patrão, você é gerente, você é chefe. Ninguém precisa de você. A empresa não precisa de diretor, patrão, gerente, chefe. Funcionário nenhum precisa de patrão, diretor, gerente, chefe. Funcionário precisa de líder. E liderança não se faz numa cadeira. Não se faz com uma plaquinha escrito gerente, escrito diretor. Liderança se faz com ideias, repito. Com atitudes, com ações e com exemplo. Reflita sobre isso.